Olá amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos falar sobre perfumes e contratipos ou similares. E é uma alternativa boa para você que não quer gastar seus 400 reais em um perfume original, você gasta seus 50, seus 70, no máximo 100 num contratipo. E os contratipos eles têm vindo com a pegada, às vezes até melhor do que o perfume original. Vamos ver? Vem comigo! Vamos começar pelo Jadó. Ele é um floral frutado, floral branco, doce, aquático. Eu usei ele durante muito tempo, virou minha marca durante um período. Dois similares. Ele tem no topo magnólia, melão, pêssego e pera, bergamota, tangelina. Tem as notas de coração tuberosa, ameixa, orquídea, frésia, jasmin, lirio do vale e rosas. A nota de fundo, almisca, baunilha, cedro e amora. Ele foi premiado em 2007, o Oscar dos perfumes. Ele é um perfume, realmente, obra-prima, é muito bom. E as inspirações estão chegando bem perto. Perfume Paris Alizé. Muito próximo. O Flower by Kenzo, ele é um floral atacado, balsânico, com baunilha. Ele se assemelha muito ao Eva, da Neil Brand. Você não pode comprar o original, se joga nesse aqui, porque ele é muito bom, muito parecido. É um oriental floral feminino. Ele tem as notas de topo, tassis, viola velha preta, rosa, tangerina, nota de coração, são jasmin, violeta, parma e rosas. Muitas flores elegantes, uma base almiscarada, polvorosa, airada e um pouco resinosa. Eu sinto o incenso de uma forma diferente de outros perfumes, incensados no início. É como se ele ainda não tivesse sido queimado. Ele toma o ambiente, ele dura o dia inteiro. A proposta dele é, de alguma forma, relacionada à natureza, à forma contemporânea. O Insolence da Guerlain é um atacado floral madeirado, doce e frutado, delicioso. Eu amo esse perfume, ele é muito gostoso. E a Terra conseguiu fazer um bem parecido. A Salamina parece demais. É um floral flutado feminino. Tem framboesa, bergamota, bagas vermelhas, limão, malta de coração, flores de laranjeira, a violeta, incendia, rosa, lírio, sândalo, falatônica, almíscar e resinas. Ele em mim fica um cheiro de violeta, de jujuba. Poison. Maravilhoso. É uma porção do amor esse perfume. Ele tem baunilha, amêndoa, frutado. Ele é paixão. Eu já acabei uns 4 ou 5 frascos desse perfume. É oriental, baunilha feminina. Ele tem umas notas de damasco, ameixa, de coração tuberosa, jasmin, carvalho. As notas de fundo são sândalo, amêndoa e almíscar. Ele é muito poderoso. É para mulher poderosa. Tem uma fixação e uma projeção maravilhosa. Tanto o original como o da In The Box. Ele é sensual, elegante. Quando eu coloco ele, eu me encontro. Sabe? Esse é o escândalo da Jean-Paul Gaultier. Ele tem como principais acordes mel, doce, floral branco, cítricos e patchoulin. É delicioso. Ele é um escândalo mesmo. É um chipre floral feminino. Tem as notas de topo, laranja, tangerina. As notas de coração, mel, jasmin, flor de laranjeira, pêssego, patchoulin, cera, caramelo. O caramelo dele. Nossa. Chega nele, assim, arrasando. Eu já usei de dia, já usei de noite. Tem gente que diz que não pode usar de dia. E aí, eu uso de dia, assim. Comigo não tem essa. Eu moro em Salvador e aqui não tem inverno. Ele é apaixonante. Maravilhoso. Se você gosta de perfume doce, se jogue. O In The Box tá muito parecido. Vale muito a pena. Esse aqui é o Adobe. Tadinha. Pela cor, você já vê a bomba que é. Isso aqui já é monstro. É bomba mesmo, gente. É um floral branco, baunilha, aromático atocado. É uma bomba. Fixa e projeta muito. É o oriental floral. Tem umas notas de topo, flor de laranjeira, jasmin. Ele tem sândalo, fava tonka, pra night, pra mulherão, pra você se jogar de noite, sabe? Aí arrasar na festa, aí arrasar na balada. Você não passa despercebido de forma alguma. Esse azul arrocheado aqui, marca a presença. Tem uma rosa luxuosa, que começa a aparecer. E é sedutora e adocicada. Ele vai ficando mais atacado. E ele vai projetando, projetando. Ele não para, sabe? Você vai sair da night com ele. Esse aqui é o Bad Girl, que é do Good Girl. Da Carolina Herrera. Muito chique, né, gente? Esse é frasco. Ele tem como principais acordes um floral branco, calcão balsâmico, aromático. Chique, né? Oriental, floral feminino. Tem como nota de toco, amêndoa, café, limão. As notas de coração, jasmin, tuberosa, rosa búlgara e flor de laranjeira. E notas de fundo, fava tonka, sândalo, baunilha, cedro. Pense aí nessa mistura toda que deu esse perfume. E deu um perfume maravilhoso. Então, gente, esses são os perfumes que eu costumo usar. E tô indicando pra vocês umas opções mais baratas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, dá um like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.